A família MQMQ, estamos aqui neste comitê de matemgane com o coordenador deste grupo de salva-vida aqui em Matemgane. Mas estamos a demonstrar que a WeWold GVC oferece material aqui de salva-vida. Atestipunhamos um grande trabalho deste projeto de GVC que ajuda a nossa população. Vamos lá de dois, mas a gente pode ter usado o projeto de GVC que é a nossa população. É isso aí, mas acho que é uma coisa que existe aqui na servicios de GVC que é uma nova. É uma coisa que a gente não faz. Por quê? Há uma coisa que o que a gente fala com a nossa cultura do Norte na América e o Norte na Igreja. Por isso, a gente se vê na realidade com a nossa cultura. É o testemunho do coordenador deste grupo de comitê de salva-vidas aqui na cidade de Matangani. A Matangani está a beneficiar, estão a ver esses kits. Já tinham recebido kits, hoje estão a receber mais muito material. Testemunhando aqui nessa sala, estão a ver muita gente. A Vara, a testemunharmos a Feiras de Imagens e todos os comitês de Mazifara estão aqui muito felizes, recebendo material para salva-vidas na época de o evento que vai acontecer. Meu irmão, é o vosso irmão Mateus Dias, a teus te mando a reportar a informação daquilo que está acontecendo ao nível de salva-vidas, particularmente a partir da oportunidade de Matangani. Estamos juntos, obrigado.